Ó, conjunto de estofados direto da fábrica, tudo isso aqui, essa aqui é só uma das lojas, né? Então, ó, tudo isso você encontra e muito mais na Forest House. Eles são fabricantes, você pode, é... Você tá com muito dinheiro no bolso, tá? Tem dinheiro sobrando? Eu também não, não tá fácil pra ninguém, né? Então, aqui você paga parcelado, isso que é legal. O preço da Forest House já é muito bom, mas parcelado é melhor ainda. Você quer ver, ó? Vamos começar mostrando aqui. Esse é um conjunto, é o Filadélfia, a opção de cor, se você quiser, Capitonê, tanto no encosto como nas laterais, almofadas soltas, 10 parcelas de 139, 10 de 1, 3, 9. Aqui, ó, você tem um ambiente duplo, né? O pacote, né? Onde você leva várias peças com o precinho camarada, em 13 vezes. Vem a sala de jantar, mesa, quatro cadeiras, buffet, quadro de espelhos, mais conjunto de estofado, três em dois lugares, que é lá do outro lado, ó, vai aparecer, isso! E a mesinha do centro. Se você quiser trocar o conjunto de estofado por um outro modelo, você pode trocar por esse modelo aqui, ó, que tem um encosto alto, a outra opção de tecido e tal, você pode mudar, né? Mas, enfim, você escolhe ou um conjunto de estofado ou outro. Esse pacote com tudo, ó, tudo que eu te mostrei, os dois ambientes, 13 parcelas de 98 reais. 13 de 98 reais. E vai por aí afora. Tudo que você encontrar na Forest House, em qualquer loja da Forest House, você compra com plano de pagamento assim. Tem 10 vezes, né? É bem legal, né? Aqui, ó, um outro exemplo. Esse aqui é o Classic, 3 em 2 lugares, almofada solta, Capitonê, no encosto. Você pode mudar a cor, se quiser, tá bom? O Classic por 10 parcelas de 98 reais. Portanto, não perca! De segunda a sábado, das 9 às 19, domingos e feriados, eles não fecham, domingos e feriados, das 10 às 18, Forest House, endereço, Avenida Jabaquara 952, pertinho do Metro Praça da Árvore. E que mais? Conselheiro Carrão, 1790 Carrão, fone 813-8525. Pega aí, ó. Pega aí, ó.